Não temas contigo Eu sempre estarei Ó, ricas promessas Do bondoso rei Qual estrela que brilha Lá na escuridão Esta linda promessa Brilha no meu coração Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Os lírios mais salvos Reinos murchos estão Os dias mais belos Quão depressa vão Cristo Cristo Lírio dos vales Nunca mudará Cristo A luz celeste Sempre comigo estará Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Sempre comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar